Hum, é muita saudade. Famosos que partiram no auge da carreira, fazendo sucesso. Oi gente, vamos começar essa celebração, homenagem a grandes artistas que partiram no auge da carreira, começando por Kurt Cobain. Ele, líder do Nirvana, fazia e faz sucesso até hoje no mundo inteiro, mas em 1994 ele vivia o auge da carreira e fazia muito sucesso. E infelizmente tentou tirar sua vida por três vezes. Na quarta vez, em 5 de abril de 1994, ele conseguiu aos 27 anos. Já a nossa rainha da sofrência nos deixou muito cedo. Pois é, Marília Mendonça conquistou o Brasil e por que não muitos países do mundo cantando em português, levando sua música sertaneja, seu jeito de falar sobre a mulher no coração de todo mundo. E até hoje a gente sente falta. Ela faleceu aos 26 anos de idade após um acidente de avião em 2021. Você tem saudade da Marília como eu? Será que você já ouviu falar em Explode Coração, Grito de Alerta e vários sucessos de Gonzaguinha? Pois é, ele até hoje é regravado por muita gente na MVB. Em 1991 estava no auge e acabou falecendo aos 45 anos de idade em um acidente de carro em 29 de abril daquele ano, quando iria fazer um show no Paraná. O filho de Gonzagão partiu, mas deixou saudade. No auge da carreira, após estourar com a música Jennifer, um dos hits do carnaval em 2019, Gabriel Diniz partiu. Era alegria pura, fazia parcerias com sertanejos, forrozeiros, a MPB inteira adorava, estava começando a fazer sucesso de verdade e se consagrando como um grande cantor, mas infelizmente partiu em um acidente aéreo aos 28 anos de idade em 2019. Quanta saudade! Um dos campeões de bilheteria do cinema brasileiro partiu muito jovem. Paulo Gustavo tinha 42 anos quando nos deixou em 2021. Vai que cola, Minha Mãe é uma Peça, suas participações em novelas e em programas humorísticos fez ele realmente conquistar o país. Ele faleceu aos 42 anos em 2021, vítima da Covid-19 e até hoje faz muito sucesso. Já o ator Bruce Lee está pertinho de completar 50 anos que nos deixou. Ele faleceu em 1973, no auge da carreira, gravando muitas produções de sucesso no cinema internacional e tinha 32 anos. Ele foi vítima de um edema cerebral totalmente inexplicável naquela época. Ele tomou um remédio, foi dormir e infelizmente não acordou. Mas isso não aconteceu só com Bruce Lee. Vários outros atores e atrizes do cinema mundial partiram muito jovem. River Phoenix fazia muito sucesso nos anos 80 e anos 90 e muita gente não acreditou e até hoje não acredita que ele tinha apenas 23 anos de idade quando partiu em 1993. Apesar da pouca idade, ele deixou filmes como Canta Comigo, Indiana Jones, Garotos de Programa, fez muito sucesso e partiu jovem. Quem também nos deixou no auge foi Leila Diniz. Pois é, quase 52 anos que ela partiu e muita gente até hoje lembra, quer saber quem foi esse ícone de toda uma geração. Nos anos 60, ela com certeza seria uma influenciadora de milhões de seguidores. Ela faleceu durante um voo que voltava da Austrália, mas na Índia, aos 27 anos, após um acidente aéreo. Leila partiu, mas deixou muita saudade. Quem também deixou saudade, com certeza, foi o chorão. Charlie Brown Jr. fez muito sucesso no início dos anos 2000 e a garotada, a rapaziada, muita gente gostava do som. Ele era um poeta, um pensador e, infelizmente, foi encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo aos 42 anos de idade, em 2013. Muita gente até hoje curte suas fralas, suas frases e ele faz fala. Nove anos sem Cristiano Araújo. Um dos maiores ídolos do sertanejo na década de 2010. Muitos foram seus sucessos que até hoje são cantados e Cristiano é lembrado por muitos sertanejos como uma referência. Ele partiu vítima de um acidente de carro em 24 de junho de 2015, mas músicas como o Caso Indefinido e outras vão ser cantadas ainda por muito tempo. Emma Winehouse foi, com certeza, uma das maiores cantoras da história. A britânica chegou a fazer shows no Brasil e fez parcerias e muito sucesso e também shows, claro, por todo mundo. Muita gente dizia que ela não iria viver muito. Quem acompanhou aquela época sabe que ela teve uma vida um ponto quanto atribulada. Ela partiu aos 27 anos vítima de alcoolismo em 23 de julho de 2011. Mas sua voz está aí. Quem também partiu jovem e muito jovem foi Daniela Pérez. Tinha apenas 22 anos de idade quando foi assassinada no final de 1992 pelo seu companheiro de novela, o Guilherme de Pádua. Daniela estreou na Rede Manchete em Cananga do Japão, fez muito sucesso em Barriga de Aluguel e em Explode Coração. Última novela dela brilhou na TV. Quem também brilhou nas telinhas e telonas foi Domingos Montanier. Ele infelizmente partiu em 2016 aos 54 anos de idade, afogado no Rio São Francisco, no intervalo das gravações da novela Velho Chico. Ele foi um artista que começou no circo, começou a brilhar no cinema e foi parar na TV brasileira. Se tivesse vivo hoje, com certeza era um grande galã que faria várias novelas de sucesso. Será que você lembra de filmes como Batman, O Cavaleiro das Trevas, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, Coração de Cavaleiro, Pois é, Hitler brilhou no cinema em sua curta temporada aqui entre nós. Partiu muito jovem, aos 28 anos de idade, em 2008, em uma overdose acidental. Ele teria misturado, comprimido para dor de cabeça, comprimido para dormir e uma dose de uísque e infelizmente perdeu a vida. Quem também brilhou no cinema e partiu jovem foi Chandwick Boseman, Pantera Negra, Crime Sem Saída, 42, Uma História de Terror, James Brown no cinema. Ele tinha apenas 43 anos quando nos deixou em 2020. Pegou todo mundo de surpresa naquela época. Ele tinha um câncer no estômago e estava tratando, já há cerca de 3 anos, mas infelizmente não resistiu. O rap americano já produziu algumas notícias tristes. Tupac Shakur era um verdadeiro sucesso e um fenômeno nos anos 1990, mas em 1996, ele infelizmente foi assassinado. No auge da carreira, fazendo sucesso no mundo inteiro, ele saía de uma luta de boxe com Mike Tyson, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e simplesmente um motoqueiro parou do lado do carro dele e atirou. Outro que partiu jovem na música popular brasileira foi Claudinho, que fazia parte da dupla Claudinho e Buchecha. Ele tinha 26 anos de idade em 2002, já há 22 anos atrás, quando infelizmente voltava para casa em Seropédica, no Rio de Janeiro, em seu carro, quando perdeu o controle e bateu em uma árvore. Muita gente lembra e com certeza sabe cantar vários de seus sucessos. Até hoje, ele é lembrado, inclusive, no cinema. Muita gente já assistiu o filme O Corvo. Quem sabe Massacre no Bairro, Sede de Vingança, Rajada de Fogo. Esses foram alguns dos sucessos do cinema de Brandon Lee, filho de Bruce Lee. Mas como pai, ele também partiu muito jovem. E muita gente sabe dessa história. Ele foi atingido por uma bala de verdade durante as gravações de O Corvo. Era para ter uma bala de fecim. Partiu aos 28 anos, em 1993. Uma das maiores artistas latinas dos anos 1990 foi Selena Quitanilha. Ela fazia muito sucesso nos Estados Unidos. Chegou a ganhar a Grammy, sendo indicada para vários prêmios. E que pena. Partiu aos 23 anos de idade, em 1995. Selena teve uma discussão com a presidente de seu fã-clube. A moça resolveu atirar nela pelas costas e ela partiu. Está pertinho de completar 70 anos que o cinema mundial se despediu de James Dean. Um garoto que fez muito sucesso e até hoje faz com filmes como Vidas Amargas, Juventude Transviada, Elvis, Assim Caminha a Humanidade. Ele partiu vítima de um acidente de carro em 1955 com apenas 24 anos. Mas é considerado um dos maiores atores de todos os tempos. O mundo se despediu de Janis Joplin. Uma das maiores vozes com sua voz ruca. Ela fez sucesso em Woodstock e até hoje no som de muita gente. Ela partiu em 1970 com 27 anos de idade. Também vítima de uma overdose acidental. Ela teria misturado drogas e álcool. E muita gente disse que sem querer. Ela estava sofrendo por amor. Pode? Vamos lá. Deixa seu recado. Curte, comenta, compartilha. Todo dia tem vídeo aqui no seu blog social. Beijão. Tchau, tchau.